Música 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 Carlos... Oh porra! Foi pra isso que eu tinha pegado o telefone Caralho! Pelo amor de Deus Ambulância, ela tá passando mal aqui Ela tá com o negócio no coração! Música Música Tá bom então Então beleza, então fica confirmado mesmo, segunda-feira Tá bom, valeu Tá, deixa eu ir que tem outra pessoa me ligando aqui Tá bom, veio Alô Quer falar com quem, amigo? Eu liguei pra onde? Ambulância Caralho, é o endereço É rua Marquês São Vicente 377 Puta que pariu Vem correndo Vai dar tudo certo, meu amor Tchau Tchau